A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Vale do São Francisco recepcionou os representantes da Universidade de Pertuá no espaço plural da instituição em Juazeiro. No encontro foram compartilhadas as experiências de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelas duas instituições. Estreitarmos as relações com países do continente africano, que sem dúvida tem muitas semelhanças, tem condições muito iguais às nossas e a gente pode trocar saberes que certamente serão muito positivos tanto para nós quanto para eles. Durante a visita que aconteceu na última quinta-feira, foram apresentados projetos como a Agrofloresta do Espaço Plural da Univasf, uma iniciativa que conta com mil espécies de plantas nativas da Caatinga e frutíferas, além do Sisteminha, que promove atividades produtivas de maneira integrada e sustentável. Os participantes visitaram ainda a reitoria da instituição em Petrolina, onde debateram sobre os trabalhos executados no Hospital da Univasf. As duas instituições assinaram o Memorando de Entendimento, um documento que formalizou a intenção de colaboração e as diretrizes para ações conjuntas entre as universidades. Nós consideramos estratégico, do ponto de vista do processo de internacionalização da Univasf, uma maior relação com as instituições de ensino superior do continente africano. Aqui é o início de um entendimento para que a gente possa, através de projetos, de fato fazer com que esse intercâmbio, essa parceria saia do papel. A parceria pretende possibilitar pesquisas nas áreas de agricultura e mineração, além de promover o intercâmbio de estudantes e servidores. A meta é que as primeiras atividades sejam iniciadas ainda este ano. A primeira etapa será a criação de um comitê de implementação, a partir do qual vai ser construído um plano de ação. Neste mês mesmo, vamos trabalhar sobre isso, para que, primeiramente, os estudantes possam vir aqui, os docentes da Universidade da Univasf podem viajar para lá, e também temos já quase a confirmação de que o reitor Télio poderia viajar para lá também, para que ele possa ver como está organizada a Universidade de Betoá. Música Música